Amigos, familiares e colegas de trabalho de Antônio Leonir Boffi se reuniram em frente ao local do velório no bairro Padre Urico. Ali o corpo foi colocado em um caminhão e o cortejo seguiu até o cemitério diante de muita comoção e buzinas. Antônio era motorista da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e para complementar a renda da família, trabalhava como motoboy nas horas vagas. Foi neste trabalho que ele se envolveu em um acidente na noite do dia 7 de setembro. Câmeras de monitoramento registraram o momento do choque na Rua Marília, no bairro Luther King. Ele teve a preferencial cortada por esse carro. Com ferimentos graves e suspeita de ter perdido os movimentos dos membros inferiores, ele foi socorrido ao hospital regional e posteriormente transferido ao hospital São Francisco, onde morreu na sexta-feira. O corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Luz.